O goleiro invadiu a área, dominou, clareou, pode pintar a batida pro gol, bateu pro gol! Gol! Chegando, caiu na área, tentou a batida, o goleiro foi lá e pegou. Insiste, para, são 3 contra 2, abriu na direita, abriu na esquerda, fez o passo na direita, recebeu sozinho, bateu pro gol, espalma o goleiro! Maxwell, poste de bola pela direita, olha o Maxwell chegando, foi pra infiltração. Se quiser pode fazer o cruzamento, é isso que ele faz, não conseguiu acertar o cruzamento, quase embarcou a bola. Vocês acompanham agora e conseguem, assim, finalizar muitas bolas, o que é perigoso pra equipe do Terrimar, que quando teve a oportunidade, quando teve a oportunidade... Vem pra cima da marcação, inverteu o jogo no lado direito, abriu pelo meio, o problema do camisa 10 que é o Ramon, preferiu prender a bola, vem cruzamento, vem bola por a área, tentou alcançar. Na base da valentona, o cara atirou ali, o rebote, vai riscar de longe! GOOOOOOOL!!! Toque curto, pode arriscar de longe, a bola foi pra fora pela linha de fundo. Tiro de meia... E avançar, vamos esperar aí pra ver como é que se desenvolve. Agora vem o escanteio perigoso, a bola fechada pra área, quem é que chega, ninguém consegue alcançar, e tome contra-ataque, disse o Pacajus, mas a equipe do Terrimar não tá morta não, insiste, vem pra cima, disparou pela esquerda, tava sozinho por ali, bateu pro gol, pra fora! Pacajus, domina a bola pela direita, recebe por ali o João Victor, se quiser pode arriscar de longe, é isso que ele faz, arriscou o cruzamento, não passou pelo atacante, perdão. Recupera a posse de bola, é a equipe do Pacajus, lá vem o Pacajus, descendo a área pela esquerda, pode arriscar de longe, desviou no Alisson, a bola foi pra fora, escanteio, mais um, em direção ao campo de ataque. Recupera a posse de bola, espanta o perigo de lá, o Eliomar. Manda a bola mais à frente. A bola segue apanhando ali a intermediária, insiste, o Pacajus arriscou de longe na Gavi! Tem rebote com o Davi, dominou, aclareou, pode pintar o gol, defendeu o Alan Vitor! A vida continua aqui no João Ronaldo em Pacajus, por enquanto o Pacajus 2, Terrimar 0, mas insiste o Terrimar, vem o cruzamento perigoso, embola pra área, o toque de cabeça! Acabou indo pra... ...boa dentro de campo, mas eu não sei se só uma alteração vai ser tão significativa assim. E olha o Terrimar chegando pela direita, o giro, o Flaviano encara a marcação, passou pelo primeiro marcador, passou pelo segundo, invadiu a área, bateu pro gol, mas não vale mais nada! Impedimento marcado. O garoto dá bola parada. Vem Gustavo Moura, vem escanteio, vem bola pra área, espantou o perigo ali. Mandou a bola pra lugar, tem dois em cima, contra a Gopi com a equipe de Pacajus. Boa chegada de novo, pode arriscar de longe, dominou, clareou, bateu! Deu pro gol, pra fora! Colocação, olha o Davi chegando, bolão, vem chegando o Pacajus em direção da pequena área, recebeu, dominou, passou pelo gol, é o não! Terrimar inteira na pequena área, vem falta cobrada, vem bola pra área, toque de cabeça! A bola... A pessoa foi pra fora de novo. Mais um escanteio. De novo o Maxwell, daqui a pouquinho você comenta o lance. Vem mais um escanteio agora a favor da equipe do Tarrimar. Maxwell na bola, toque de cabeça! Gol! Agora com o Felipe, bolão pra frente, disparou o Luan Lucas! Invadiu a pequena área, pode bater cruzado, derrubaram o João Lucas! Tá no... Vai para a cobrança, o camisa 19. Tem bola perigosa pra área! Palma de lá o goleirão da equipe de Pacajus. Dois contra dois, agora são três contra dois. Recebeu sozinho, invadiu a área, pode pintar meu terceiro. Bateu pro gol! Ah, o espalma, Alan Vitor! Contra-ataque esperto, rápido, engatou a quinta marcha, foi embora. Mais uma pedra no meio do caminho. Segura que lá vem o Pacajus, de novo, bateu pro gol pra fora! Recebeu agora o Maxwell. Boa chegada, foi só elogiar. Deu de graça pro adversário, tá parado o jogo, é a penalti! Maxwell na bola. Partiu o Maxwell, bateu pro gol! Gol! Estou legal o Pacajus, você vê que eles estão meio perdidos ali na hora de buscar a bola. Segura que lá vem um time mais chegando na direita, disparou, pegou! De novo o Elioma! É importante entender e ir pra frente, continuar a jogada e a insistência vai fazer muita diferença. Ô, Mário, só uma dúvida. Acabou que eu falo contigo. Aqui vem chegando o Maxwell, disparou, invadiu o área, pode bater, cruzada, bola, vai, entrado! Gol! Tome contra-golpe, pode pintar o quarto gol, vem chegando o Terremar, passa pelo goleiro, bateu, cruzado, em cima da linha, tira o defensor. Pacho Davi, vem bola pra área, toque de cabeça, tem rebote, dominou, clareou, bateu o João Vitor pra fora!